O aumento de 50% no preço do azeite nos últimos 12 meses no Brasil transformou o produto em um verdadeiro artigo de luxo, chamando ainda mais atenção para sua qualidade. Na hora da compra, é preciso estar atento aos cuidados básicos que podem fazer toda a diferença na hora de escolher um azeite de verdade. Por isso, é fundamental observar o rótulo e escolher marcas confiáveis. A maioria dos produtores buscam certificar seus produtos com selos emitidos por premiações ou instituições que atestam a pureza e qualidade do azeite. Além disso, no site do Ministério da Agricultura e Agropecuária, é possível verificar uma lista com todas as marcas aprovadas e reprovadas pelo órgão. A lista está disponível no link www.gov.br.agricultura.pt-br.arquivos Os especialistas ainda dão uma dica simples. Colocar um pouco de azeite no congelador. O azeite de oliva verdadeiro congela e adquire um tom amarelado. Se o produto ficar pastoso e esbranquiçado, é possível que tenha sido misturado com outros óleos. Outras dicas incluem sempre verificar a data de envase, pois o azeite com mais de um ano pode perder propriedades. Também é importante conhecer os tipos de azeite. O extra virgem é o mais puro e saudável, com acidez menor que 0,8%, enquanto o azeite virgem tem uma acidez entre 0,8% e 2%, sendo um pouco menos puro. Já o azeite simples ou tipo único é uma mistura de óleos refinados e tem menor qualidade. Com essas orientações simples, é possível garantir que o azeite na sua mesa seja de qualidade e que você esteja consumindo um produto legítimo, saudável e saboroso.